A palavra de vida eterna do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 21 versículos 1 a 4 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas, diante disto ele disse em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Impressionante a figura desta mulher, ao lado das outras pessoas que davam aquilo que sobrava e também isso tem valor, é claro que Deus não despreza aquilo que cada um dá de coração aberto e pronto, mas impressiona a figura desta mulher. Viúva, então com muitos limites do ponto de vista afetivo, uma pessoa que certamente se sentia muito só, uma mulher viúva, mas uma mulher com uma capacidade de amar muito grande. Depois, uma pessoa que cumpre a lei porque vai ao templo e quer dar alguma coisa de si, como nós também quando somos chamados a dar o nosso dízimo, ou quando somos chamados a levar o nosso donativo à igreja, também nós precisamos obedecer aquilo que é a norma da igreja, depois esta mulher era viúva, obediente e pobre. Três coisas que correspondem, aliás, aos conselhos evangélicos. Estar desapegado das propriedades, desapegado de si mesmos, desapegado de tudo aquilo que pode significar uma marra da gente em relação às outras pessoas. Que liberdade grande essa mulher experimentou. Há três palavras que não só os religiosos e religiosas entendem, mas todos somos chamados a entender. Pobreza, castidade e obediência. Cada um na sua vocação, no seu estado de vida, mas todos somos chamados a viver estes valores do Evangelho. O que você pode dar a Deus nesta semana que começa? Seu afeto, seu carinho, sua obediência, seus bens através da igreja ou no serviço dos pobres? Comece esta semana com o coração daquela viúva pobre que deu duas moedas. E essas duas moedas significavam a sua vida. É palavra de vida eterna. O que você pode dar a Deus nesta semana com a sua vida.